A caminhonete, uma S10 branca, foi encontrada pela Polícia Rodoviária Estadual às margens da rodovia PR-492, próxima a Paranavaí. A princípio, os policiais rodoviários estaduais foram atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na PR, quando, ao verificarem a procedência do veículo, constataram que se tratava de uma caminhonete roubada. De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos não sabiam pilotar o veículo, que é automático, e por isso, na fuga, levaram a vítima como refém. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada por cinco indivíduos que, armados, deram voz de assalto e roubaram a quantia de R$ 200, talões de cheque e também vários cartões de crédito. Não satisfeito, ainda fizeram a vítima de refém para dirigir a caminhonete. Eles levaram a vítima. Em determinado momento, a vítima ainda conseguiu se safar desses indivíduos, correu para uma propriedade rural e pediu ajuda. A caminhonete foi encontrada minutos depois pela Polícia Rodoviária Estadual, abandonada às margens da PR-492. Ela foi encaminhada até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Então, tivemos a informação de que, na cidade de Tambuara, elementos armados, cinco indivíduos encapuzados renderam uma família em uma área rural, e eles levaram o veículo, uma S10. E a informação que nós recebemos é que eles saíram no sentido, então, tinha a opção de sair por Tambuara e Nova Aliança. Então, saíram no sentido de Tambuara. Diante dessas informações, as equipes começaram a realizar patrulhamento, quando, também em apoio com a Polícia Rodoviária Estadual, próximo à Tambuara, foi encontrado esse veículo colidido. Nenhum dos autores foi encontrado até o momento, mas o veículo foi recuperado e entregue à vítima. Ou seja, mais uma bela ação da Polícia Militar aqui, agora em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, conseguindo recuperar essa caminhonete. Isso mesmo. Mais uma vez, a integração entre as forças de segurança pública da região possibilitou que o veículo fosse encontrado de maneira rápida, e, sendo assim, medidas que pudesse levar a um processo investigatório satisfeito futuramente para poder concluir quem foram os autores do roubo. graças à integração, reforçando, entre os órgãos de segurança pública da região. Obrigado. 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 Obrigado.